Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Bianca Menezes, eu sou a blogueira do atacado Já vai deixando o like porque a gente chegou aqui no atacado de bijuteria, gente, o Vitoritama é o maior, vocês vão amar Tem preço bom e qualidade, é que eles enviam pra todo o Brasil, já já vou falar as maneiras de envio Já tá em minhas mãos aqui algumas opções que já são escolhas minhas mesmo, gente Então, ó, esse aqui tá custando 10 reais no atacado e esses botõezinhos também tão em campo Já a gente chegou na maior bijuteria e vamos acompanhar todo o vídeo Vou baixar pra vocês, eles ficam aqui no Shopping UI, loja 251 até a 283, tá? Vou deixar o cartãozinho aí pra caso vocês queiram bater o print, só bater o printzinho E agora vocês vão comigo acompanhar aqui a grande variedade Lembrando que se você quiser comprar aqui na loja, 150 reais eles entregam nas excursões que estiverem aqui em Toritama E lá em Santa Cruz, se vocês quiserem mandar pras excursões de lá, é acima de 200 reais, certo? Então vem comigo, ó, pra comprar aqui, gente, na loja física, acima de 10 pecinhas já sai no atacado, tá? Vamos acompanhar aqui um pouquinho, vem cá, vem cá, vem cá, André, vamos falar aqui dos preços, ó Temos acessórios assim, fica assim por cima da orelha, sabe? Que tá super em alta Aqui nós temos grande variedade também Tem banquinhos assim, pratos de 8 reais, ó, mais opções aqui de 8, 8 reais também Esses assim, das bolinhas, estão super em alta Ele tá custando 8 reais também Aí, gente, nós viemos pra cá, ó, nós temos as partes das argolas, certo? Olha essa argola prata também como tá um encanto, certo? Temos argolas maiores aqui também Olha, a Amora é o único lugar aqui de Toritama que você vai encontrar barato E vai receber uma grande variedade de bijuteria, certo, pessoal? Passando pra cá, nós temos também já, ó, as modas de print, acessórios pra final de ano Que usa muito, né? Deixa eu ver se aqui, esse daqui tem um preço, ó Gente, esse daqui tá de 18 reais apenas no atacado pra você tá revendendo, viu? Olha aqui também, mais opções Aí, ó, uma oportunidade de você começar o seu primeiro negócio com bijuterias Que vende muito no final do ano Esse aqui eu particularmente, gente, já amei Vou levar o meu, com certeza que esses acessórios dourados tá em alta Esse aqui tá custando 8 reais no atacado, tá? Lá em cima vocês vão acompanhar esses modelinhos de portões também, ó Que tá na moda Esse aqui tá custando 8 reais também no atacado As golinhas ali também, ó Essas aqui que são enroscadas Ela tá custando 8 reais também, certo? Descendo aqui mais pra baixo Nós acompanhamos mais opções aqui, brilhosas Ó, esse aqui tá ao contráriozinho Ok, gente Esse daqui temos mais opções Passando pra lá, né? Nós vamos encontrar agora a parte de verão 2023, né? Acessórios que no verão usa muito, não é pouco não, viu? Nós temos aqui botõezinhos assim de coração Vem cartela de cores variadas, ó Tem preto, azul, rosa, pink, roxinho Temos também as borboletas Não sei se vocês já viram, mas tá super em alta, tá? Esses acessórios assim de borboletas Tá custando 10 reais, certo? Passando lá em cima, ó Vocês conferem mais opções também de cores Gente, esses aqui também, ó Tão em alta, viu? Esses aqui Pode levar se você tá começando hoje o seu primeiro negócio Tão custando 8 reais também no atacado Olha lá, que tem mais cores disponíveis, ó Laranja também, tá vendo? Esses assim, gente, ó Eles tão custando Daí eu vou pegar o precinho aqui Que ele tem aqui nesse 10 reais essas opções assim, ó Não tá linda? Olha aqui mais 10 reais também, tá? Vamos pegando mais uma opção Aqui, gente, ó Esse aqui eu também tenho uma opção desse brinquinho aqui Ele fica muito, muito lindo Pronto, foi esse aqui Inclusive, acho que eu vou levar de novo, gente Porque eu perdi uma das opções do branco Ele é lindo demais E fica super charmoso Esse aqui eu super usaria isso pra vocês, ó O pink também No verão Fica tudo de lindo, tá? Vamos ver mais opções aqui embaixo Olha só, gente Nós temos opções assim Flozinhas também do neon, tá vendo? Sempre os preços alinhando Esse daqui também Acho que vocês já devem ter visto Que tá em alta Vamos ver se tem o preço Esse aqui não tem Mas sempre os preços são esses, assim Que vocês já devem ter visto aqui Que eu tô falando Ó, preços acessíveis Esse aqui tá custando 10 reais no atacado Verdinho Tem rosinha Certo? Essa é a parte de bijuterias Que eu tô mostrando pra vocês Aqui da Amore Lembrando que eles ficam aqui em Pernambuco No Shopping Y Certo? Aqui de Toritama Lojas 251 e 283 Amore bijuteria, gente Vocês podem aqui, ó Encochar no QR Code aqui Do cartãozinho Encocha o seu celular aí no QR Code Já vai diretamente lá pra WhatsApp Música 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 Música